O Botafogo tem como uma das principais carências no elenco às pontas. Segundo o canal do TF, o clube gasta atualmente cerca de 1,5 milhão de reais por mês em salários com jogadores da posição, mas ainda sem ter a resposta esperada. De acordo com o canal, o Botafogo gastou quase 30 milhões de reais nas contratações de Gustavo Sauer, Vitor Sá, Lucas Piazon e Luiz Henrique no ano passado. Contudo, os jogadores não se firmaram. Quem aproveitou a oportunidade foi Gefinho, contratado como uma aposta junto ao Resende e vendido ao Lyon por cerca de 55 milhões de reais. Júnior Santos, que chegou como reserva de Tiquinho Soares, virou titular na ponta direita em 2022. Este ano, outra opção que tem tido espaço é Carlos Alberto, jovem emprestado pelo América Mineiro. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.